Olá pessoal, não reparam no meu cabelo, pelo amor de Deus. Hoje eu tô aqui pra fazer resenha de alguns produtos, pra testar alguns produtos da Max Love. Alguns eu já tenho usado como o Serum Anti Acne, eu já usei algumas vezes, tá? Mas, como eu vou fazer uma maquiagem, uma make no meu rosto, eu vou usar ele como pré-maquiagem, tá? Então, primeiro eu vou limpar o meu rosto com uma água micelar. O passo da hidratação, gente, ele é muito, sim, eficaz no... No... como é que fala? No finalmente da make, porque ele traz, ele dá todo um... Aquele toque final vem da hidratação, sabe? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu pôr aqui o binóculo. Deixa eu ver se não tô com alguma espinha na cara, porque eu sempre tô. Aí depois que eu finalizo o vídeo que eu vejo. Esse é o Serum Facial Bioativo Anti Acne 10 em 1, da Max Love. Eu usei ele, acho que, umas três vezes, tá? Ele é bem fortinho, porque na hora que você passa, você já sente que ele é bem fortinho pra acne, tá? Tá. Deixa eu ver só uma coisinha. Pode ser utilizado de manhã e à noite. Precisa usar proteção solar. Então, ele é ácido hialurônico, colágeno hidrolisado, extrato de massa verde, zingzebum, que eu não sei o que é, depantenol, água bioativada de pitanga, água bioativada de... Sinamida e ácido salicílico. Aqui atrás tá escrito, o Serum Facial Bioativo foi especialmente desenvolvido para auxiliar na melhora da textura e da aparência das peles oleosas e acneicas. Seus compostos bioativos possuem propriedades adstringentes, que auxiliam na regularização da oleosidade, na redução da acne. Conta também com componentes tonificantes e hidratantes, que evitam o ressecamento e auxiliam na melhora da elasticidade da pele. É aí que a Três tá falando, né? O modo de usar de novo, e eu acho que é isso, gente. Não tem muito segredo. Então, a caixinha tá meio estourada, porque eu pedi pelo Shopee. Na verdade, a primeira vez que eu pedi isso aqui, veio tudo com caco de vidro dentro. Não sei se eu cheguei pra lá, acho que eu cheguei pra lá, aqui no canal, sim. Aí eu pedi a troca. Eles foram super atenciosos, mas finalmente eles me mandaram o produto errado. Aí eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Aí eu falei, depois, outro dia eu peço outro. É sete reais, eu paguei sete reais no mercado, no Shopee. E bola pra frente, outro dia eu peço outro. Acabei que eu demorei um pouquinho, mas pedi. A textura dele é assim, ó. Ele é um olhinho, parece... Ele lembra um pouco como se você estivesse pegando aloe vera, sabe? É essa textura que tem. Deixa eu tirar o óculos, né? Porque como é que eu vou passar uma coisa de óculos? Eu tinha muito mais acne. Quando começou a pandemia, que começou a usar máscara, eu tinha muito mais acne. Ai, e agora eu melhorei bem. Mas do lado do nariz, eu acho que é a área do meu corpo que mais produz óleo. Então, sempre acaba aparecendo espinha do ladinho do meu nariz. E é um lugar que se você não prestar atenção, você sai pra rua, né? Com aquela espinhona. E você nem... Você tá se achando lá, uma gatona, com aquela espinhona no nariz, né? Ó, ele dá aquele vício na pele. Aqui no meu nariz, ó. Ele dá um vício na pele. Ele seca muito rápido. E você já sente que ele tá fazendo assim, ó. Eu acho que deve ser o extrato de... Cadê? O ácido salicílico e o extrato de... Não é extrato, é... Cadê o jovem aqui? Eu acho que deve ser... Aqui, ó. A nicinamida e o ácido salicítico, que são esses componentes que ajudam a pele acneica e com oleosidade excessiva, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar um hidratantezinho nos meus lábios. Primeiramente. E agora, eu tô muito na dúvida em qual produto que eu vou usar. Porque, na verdade, eu tenho duas bases aqui. E eu não sei qual das duas eu vou usar neste vídeo. Ah... Eu vou usar essa daqui. A base líquida matte oil free e o corretivo da Max Love. Na verdade, eu ainda não umedeci a esponzinha. Ai, eu vou ter que ir lá umedecer. Aguarda aí um minutinho que eu já volto. E voltei. Vamos lá. Eu vou primeiro passar a... Não. Primeiramente... Não sei o que eu vou fazer primeiramente. Eu acho que eu vou corrigir minha sobrancelha. Com o do... Deixa eu separar aqui os que eu já tô usando. Vou fazer rolo. Corrigi com o do para as sobrancelhas. Esse é o do 01 da Max Love. Paguei R$3,50 nele, gente. Olha que coisinha mais linda. E as cores são muito bonitas, gente. E ele é bem grandinho, tá? Porque sobrancelha é uma coisa que você usa bem pouco, né? Tipo... É uma coisa que, tipo, dura milhões de anos. E o pincelzinho da sobrancelha resolveu sumir agora mesmo. Ah, tá aqui. Eu acho que eu vou usar o mais escurinho, né? Que é o meu tom mesmo. Pigmentação boa, galera? Pigmentação bem boa. O lugar que eu mais gosto de corrigir é esse comecinho aqui, porque o meu é bem falhado. um... 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 Pra mim, tá provado. A cor tá bem ok, bem acinzentada mesmo, do jeitinho que a gente gosta, pra ficar natural. Porque as cores muito quentes, né, fica esquisita na sobrancelha. Depende, né, depende da cor do cabelo da pessoa também. Se o tom do cabelo da pessoa é, puxa praquele lado também depende. Olha aqui, a pessoa já se rebentou aqui inteirinha. Tchau. 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 Esse aqui, acho que eu errei cheio. Errei pra menos essa, né, jovem? Nossa! Ai, eu muito branca. Socorro. Eu tô com medo que ela, parece que ela já tá secando e não tá espalhando. Essa aqui tem que ser rápida. Gente, não tô entendendo bem essa base. Ela já secou no meu rosto e ela não espalha. Olha isso! Deixa eu tentar de novo. Deixa eu fazer de outra maneira. Essa base já não... Infelizmente, já não deu certo por causa da cor. E não tá dando certo porque ela é muito seca. Olha isso! Ela meio que não espalha. Ela seca antes de espalhar. Não gostei não, produção. Essa eu não gostei. Vou tentar espalhar ela de uma outra forma. Pra ver se vai dar certo. Pincelzinho. Vamos lá. Pincelzinho kabuki. Muito mate. Essa base é muito mate. Ela meio que seca horrorivamente muito rápido, jovem. Ela seca horrorivamente muito rápido, jovem. sonst. Ela é muitoー. Não gostei não. Vamos lá. Vê kus. No Facebook. Seca horror eu não documento também. numhaus... Óima. естеes... O Net. O Net. Ela mancha horrores, gente Olha pra isso Ela mancha e não espalha no rosto Eu não tô entendendo essa base, gente Até a base lá, que eu não consegui entender Da Bela Femme Conseguiu ser melhor Sinceramente Base Max Base líquida Oil Free da Max Love Infelizmente, não rolou A avegana é muito boa Mas essa daqui Não rolou pra mim, não Cadê a caixa, que a caixa eu joguei fora Vou deixar ela até na caixa Porque eu vou tentar Ver se eu dou ela pra alguém Mas olha, a pessoa vai ter que ter Tentei com pincel Tentei com esponjinha Então eu encerro esse vídeo aqui Porque eu não vou conseguir fazer mais nada E vou ter que lavar o rosto agora Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo Pelo menos Porque eu tentei Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like, seu comentário Beijinhos e tchau, tchau 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 Tchau